Machambombo Machambombo do meu tempo de criança Volto a ser menino para mergulhar em suas águas Para que elas, lavando minhas mágoas Tirem minha saudade e a nostalgia da lembrança E levem tudo para onde o grande rio deságua No Atlântico, quando mostra o mar sua pujança Exibindo sua força em formidável dança E levem os meus males que a pororoca enxágua Coro dos meus sonhos, encantados de menino Estará porventura no caminho do destino Pois que, maltratado e poluído, vai correndo Carregando as cancerosas chagas do progresso E a saudade imorredoura do sucesso Tal como eu, você, meu corgo está morrendo Mariano Correia Pérez